Vem, dá que você! É daquele aí! Ah! Ele está pego, para baixo! Faça rapaz! Pai de baixo! Vai! Pai de baixo! É isso aí! Vai! Lá! Ei! Salve! Vamos lá, deu! Que seja! Celeste aqui! Queria, queria! Por favor! Existe! Deixiste muito! Eu não quero falar com nada. Gostaria de todo o mundo. Quando Skega já está na terra parede, para a gente só isso. Não comece a dar essa pequena coisa. O cara também tem que nos cair, mas não tem que lutar em mim. O que vocês viram? Eu te digo, eu estou dizendo, eu estou dizendo, eu estou dizendo. Eu não tenho que fazer isso. Isso é o que eu coloco. Portanto você está fazendo isso. Eu não tenho. O que é isso? 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 O que é isso?